Mas, ó, só pra vocês saberem, ele vem com essa marca Merit, tá, ó, Black Merit, tá, ó, tá vendo aí, ó, Black Merit, esse é o cartão, ele é muito bonito, tá, é um cartão muito bonito, ó, tá vendo, ó, muito bonito. O Black Merit, ele é um cartão da cooperativa Cicobi, tá, esse cartão, como eu acabei falando com vocês, ele faz parte do conceito de cartões do Brasil, que é ilimitado, né, ó, o Roberto, ó, o José Guimarães tá assistindo lá, ó, Roberto, aí sim, José, obrigado, um abração pra você e pra esposa, viu, José Guimarães tá lá me assistindo, ó, então o que acontece, o... esse cartão do Cicobi, ele tem um apelo legal, tá, logicamente que ele não é melhor, por exemplo, que o Uniprime, que o Unicred, devido aos conceitos que eles têm com o cartão, né, o Unicred, por exemplo, usa o spread Petaxi, é mais barato, usa o spread zero, é, isenta por gastos mensais, né, a pontuação chega até 2.5, né, só que o Cicobi tá chegando aí com o cartão Visa Infinity, e a bandeira Visa tá vindo com muita força com os bancos, então a gente pode se preparar que o Cicobi Visa Infinity deve chegar com uma força também grande, como o Unicred, pra enfrentamento das cooperativas, tá, pois bem, esse cartão, ele, como eu falei pra vocês, ele vem nesse kit de boas-vindas, você vai chegar, essa caixinha vai chegar pra você, quando você abrir a caixinha, tá, ó, você vai abrir, ela vem escrito dentro da caixinha, vem assim, Cicobi, Cicobi Card Black, tá, Cicobi Card Black, você abre a caixinha, dentro da caixinha, ela vem esse kit aqui, ó, então, ele vem, é essa agendinha, essa agendinha vem uma caneta de metal, e aí, ó, você pode ver que tá, ó, vem a caneletinha, tá, ó, pra você escrever de metal, caneta bonita, ó, né, e dentro da caixinha ainda, vem o quê? Vem esse kit, pra você ver aqui, ó, olha aqui, ó, ele vem tudo explicando pra vocês, tá vendo aqui, ó, o sumário, dicas do Cicobi Card, ele vem aqui mostrando os benefícios, ele mostra pra você o luxo que é o Mastercard Black, Tá vendo? Ó, que maravilha, ó, que maravilha, ele tem aqui o Mastercard Concierge, cara, ontem, a live de amanhã, eu quero falar com vocês, na live de amanhã, sobre o Concierge, porque eu tô, assim, desacreditado, eu estou desacreditado do Mastercard Black, do Mastercard Black Concierge, cara, que atendimento surreal, surreal, a forma que eles tratam a gente é impressionante, do Mastercard Black Concierge, tá? E esse cartão, gente, ele vem com a pontuação 2,2 pontos por cada dólar gasto, tanto nacional quanto internacional. E ele vem escrito aqui, Merit, por isso tem que tomar cuidado, que às vezes o gerente da cooperativa nunca ouviu falar dele, porque existe dois Blacks, tá? Existe o Black, deixa eu ver se eu acho aqui, eu vou falando com vocês, que eu não preparei pegar o segundo Black, deixa eu ver se eu acho aqui o meu outro Black, na mesa, pra falar pra vocês dele. O Cicobi Black Merit, existe dois Blacks, o Black normal, que é o Black Cicobi, tá? Black Cicobi Card, e o Black Cicobi Merit, tá? O Black Cicobi Merit não existe em qualquer cooperativa, tá? Então, quando for falar com a cooperativa, tem que ver se a cooperativa trabalha com o Black Merit, tá? Se a cooperativa falar, não, trabalhamos com o Black Merit, você avança com a abertura de conta, apesar que eu vou indicar pra vocês um link aqui também, caso eu queira, no digital. No digital, eu não tenho certeza dessa aprovação. Eu não tô achando o Black Merit, porque eu acho que ele tá em outro, porque eu tô juntando aqui os cartões pra arquivar, e eu não lembro onde que eu coloquei ele, mas tá por aqui em algum lugar, tá? Mas, ó, só pra vocês saberem, ele vem com essa marca Merit, tá, ó, Black Merit, tá, ó, tá vendo aí, ó, Black Merit. Esse é o cartão. Ele é muito bonito, tá? É um cartão muito bonito, ó, tá vendo, ó, muito bonito, da Mastercard, ó, tá vendo? Então, ele vem escrito Black Merit, tá? E aí, o que acontece? Vocês vão falar com a gerente que você gostaria de solicitar o Black Merit, o cartão pontua 2,2, o spread é 0%, o dólar praticado é o comercial, e esse cartão tem um diferencial, ele vem com um seguro de proteção do cartão grátis pelo Cicobi. Então, na fatura do cartão, ele vem um, eu vou tentar mostrar pra vocês, na fatura do cartão, ele vem um, assim, seguro, zerado, porque ele não cobra o seguro, é de graça, tá? Então, o seguro do cartão, ele é grátis para os clientes do Cicobi. E ele te dá, também, é, 5 cartões adicionais grátis, tá? 5 cartões adicionais grátis. Então, ó, só pra vocês verem como que funciona aqui, ele vem assim, ó, proteção, perda e roubo de graça, tá? Você vai ver que ele não tem cobrança alguma, quer ver, ó? Ele vem aqui, ó, tá vendo? Proteção, roubo, grátis, tá? É bem legal, tá, gente? É bem legal, muito bonito o conceito, tá? Do Cicobi, e os benefícios que o cartão te dá. A anuidade dele, eu vou falar pra vocês que em tempo real, qual que é a anuidade, porque teve um aumento, deixa eu ver pra quanto que foi, eu já mostro pra vocês que agora, tá? Então, pera aí que eu já vou mostrar pra vocês, quanto que é a anuidade do cartão Cicobi, tá? Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, deixa eu ver se eu acho que é anuidade, pra gente ver qual que é anuidade dele, pera aí. Deixa eu ver se tem aqui. Ó, esse daí é o cartão, tá? Ó, esse é o cartão. Deixa eu ver se ele fala de anuidade aqui. Eu acho que o meu não vem anuidade, porque eu tenho um desconto por eles lá. É, o meu não tem anuidade. É, o meu não tem anuidade, ó. O limite, o limite até é generoso, tá, pessoal? 40 mil, tá? 40 mil à vista, 40 mil parcelado. 80 mil reais, né? Minha anuidade não tem. Azul, tal. É, anuidade não tem, ó. Deixa eu ver no mês de fevereiro se tem anuidade. Mas não tem, porque quando eu pedi na época pro gerente de isenção, me deram a isenção e nunca mais cobrou anuidade. Mas a anuidade dele, 12 de 62,50. Então, 12 vezes 62,50, né? Então, anuidade 750, tá? Do titular, tá? 12 parcelas de 62,50, tá? Então, ó, você vai pagar 12 parcelas de 62,50, 750 total, tá? E existe um programa de fidelidade que isenta por gastos. 10 mil reais isenta a anuidade do cartão. No entanto, cada cooperativa tem as suas regras. Portanto, você pode tentar pedir esse cartão em alguma cooperativa e eles não terem o programa de isenção de anuidade, tá? Então, isso pode acontecer também com você, caso você venha pedir o cartão Cicobi e não ter a isenção da anuidade, porque a cooperativa, ela determina as suas regras, tá? Então, o que acontece? Você pode ter o Cicobi Black Merit nas que eu conheço, tá? Crede Embrapa, Crede Embrapa, Cicobi Crede Embrapa, Cicobi Crede Citrus, Cicobi Uniai, Cicobi Metropolitana Curitiba, Cicobi Londrina Centro, Cicobi Londrina Centro, Cicobi Ouro Preto, Ouro Branco, Metropolitano, Cicobi Com Crack, Cicobi Com Crack, Cicobi Univr, tá? Todos que eu estou falando tem o Cicobi Black Merit, tá? Cicobi Digital, Cicobi Região Paulista, Cicobi Região Centro, Cicobi Campo Grande Centro, Cicobi Maringá Centro, mas esse que eu falei sim tem o Cicobi Metropolitano, tem o Black Merit, tá? E aí, vocês podem também tentar pelo digital, vocês podem tentar abrir a conta e perguntar para o gerente digital se existe a possibilidade de solicitar o cartão do Cicobi, no caso, o Black Merit. E aí, vocês podem também tentar abrir o cartão do Cicobi,